Eu vou dar um boa noite de novo aí. Bom, então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa aula, então, de hoje, né, é a nossa terceira aula do Viver a Escrita, desenvolvendo a auto-escrita de textos literários, uma aula para pensar justamente a escrita criativa, né, mas também aqueles gêneros que circulam dentro de uma academia estudante de letras, né. Nós apresentamos o projeto na primeira aula e, enfim, aí depois vocês deem uma pesquisada lá no portal, quem ainda não é do projeto, tá bom? Porque aí a gente vai se conhecendo, quem sabe não montam aí também uma academia, mas de qualquer maneira, obviamente, todas as técnicas que a gente está falando aqui são válidas para qualquer ambiente de escrita que eu queira criar, né. Então, nessa proposta da aula, a gente quer refletir, né, sobre as técnicas para a produção de textos literários, e aí tanto por educadores como estudantes, e analisar os elementos a se observar em uma versão inicial, tanto de um texto narrativo quanto de um texto poético, né. E nós teremos convidadas, né, que escreveram um livro que chama Enquanto Não Cicatriza, no qual essas escritoras fizeram uma escrita coletiva. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre o que é escrever um texto com vários autores, né, aí não tem jeito, ou seja, são vários autores, como a gente tinha pedido, né, do Descobrir-se Autor, que são as produções dos acadêmicos, dos estudantes, elas são de produção coletiva. Isso a gente fez uma proposta justamente para aumentar a oportunidade de estudantes terem seus textos publicados, né, já que, graças a Deus, né, a gente recebe muitos textos inscritos, e, infelizmente, a gente não consegue publicar todos, tá bom? Então, só para a gente iniciar já, na aula passada, né, a gente falou muito sobre o ambiente de escrita, né, então, os conteúdos, eles estão organizados desse jeito, esses são os elementos que a gente vai ver, né, sobre a autoria, o repertório, as marcas subjetivas, a técnica, o conteúdo e o contexto. A gente viu muito sobre o contexto, as marcas subjetivas, e hoje a ideia é falar um pouco mais da técnica, mas a técnica é na medida em que ela ajuda a aprimorar o texto, tá bom? Então, nesse caso, aí não tem jeito, a gente vai precisar, pelo menos, conhecer quais são os elementos para aí, justamente, poder ajudar os nossos estudantes a aprimorar, ou nós mesmos a aprimorar os nossos textos, né? Então, só para retomar e sintetizar aquilo um pouco que o Thales falou na última aula, no qual ele fala o seguinte, né, do ambiente de escrita, né, aí eu peguei a citação da Petit, né, é um livro que tem no... da Petit tem na sala de leitura, né, que é a importância decisiva da hospitalidade, né? Então, saber que alguém está lá, que te ouve, alguém te diz bom dia, te chama pelo nome, tudo bem, tudo isso é suficiente, e somos reconhecidos, temos um lugar, estamos em casa. O que é preciso é que se acolha a criança e o adolescente, e assim, eles vão fazer uso dessa disponibilidade que raramente encontram os adultos, apoiar-se neles para sua busca, mas também para elaborar esse lugar que lhes é oferecido, para dar novamente movimento aos seus pensamentos, aos seus desejos, seus sonhos, suas vidas, e para ir mais longe, né? E aí eu aproveitei e coloquei lá, né, que ela até coloca isso, a Petit, que oral ou escrita, a literatura é, sobretudo, uma oferta de espaço, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, poxa, que espaço é esse que eu tenho que criar para que o estudante se sinta, para que o estudante se sinta acolhido, tanto para produzir a sua escrita, né, quanto para depois compartilhar, né? Porque o que acontece? Esse espaço que a gente tem que criar com os estudantes, ou que a gente mesmo vai escrever, ele tem que ser um espaço de não competição, um espaço de recepção e disponibilidade, e onde as experiências são compartilhadas. Por isso que se pede muito nas oficinas, por exemplo, a pessoa ter um caderno para escrever ideias, escrever a partir de listas, trechos de filme, para que depois haja esse compartilhamento dos textos escritos. É importante que tenha esse bom ambiente, porque em algum momento, quando a gente está lidando principalmente com o estudante, a gente vai ter que atuar pedindo, né, para esse estudante aprimorar o seu texto. E isso pode soar como uma crítica, né? Então, às vezes, pode se sentir ali, que o estudante pode sentir que ele está sendo criticado, e aí se fechar, né? Ou então, ele pode estar entendendo aquilo como um convite. A ideia é que a gente consiga fazer com que esse estudante entenda como um convite. Poxa, nesse trecho você poderia melhorar. Mas nós mesmos teríamos que ter em mente onde que um texto pode melhorar. Como que ele pode... Qual elemento ele pode melhorar, né? O que eu, na hora que eu leio, eu olho para que esse texto, então, ele possa melhorar e eu possa fazer propostas de aprimoramento do texto, né? Então, para qualquer escritor, como diz o Proser, né, a capacidade de olhar uma frase, identificar o que é supérfluo e o que pode ser alterado, revista, expandido ou especialmente cortado é essencial. É uma satisfação ver que a frase encolhe, encaixa-se no lugar e, por fim, emerge numa forma aperfeiçoada. Clara, econômica e bem definida. Isso é quem que nos ajuda? A técnica, né? Só que, assim, se a gente pensar só na técnica, por que a gente falou tanto do ambiente antes de chegar até a técnica, né? Podia a gente já ter começado a aula e falado olha, uma narrativa é isso, uma poesia é isso, uma crônica é aquilo. Por que a gente fez isso? Porque nesse momento em que a gente vai ensinar a técnica ou propor, né, que se reescreva a partir de alguma técnica, a gente tem que ter alguém que acolha aquela nossa ideia, né? Que sinta aquilo como um convite e que possa ver, poxa, realmente eu posso aprimorar meu texto nesse aspecto, naquele, né? Então, por isso que é importante o primeiro passo, por isso que a gente já logo no começo do curso enfatizou bastante, o primeiro passo sempre é criar esse ambiente, né? De escuta, acolhimento, no qual a pessoa vai se sentir com vontade de produzir, porque ela sabe que todo mundo ali está querendo o melhor dela, né? Então, foi por isso que a gente fez esse caminho até a técnica, fez a opção de começar pelo ambiente, justamente porque é ali que vai sair tudo, né? E, então, quando a gente fala da narração, lógico que tem vários elementos envolvidos numa narração, numa narrativa. Aliás, gente, é, se tiver dúvidas ou quiser colaborar, levanta a mãozinha, né? E aí a gente vai passando a palavra, se não vou falando mesmo, porque assim como a gente tem convidados, a gente fica aqui sempre cuidando do tempo, mas é lógico, né, que aí a gente precisa ter, se tiver alguma dúvida, tudo. Lembrando que esses slides também ficam compartilhados lá no Drive e tem textos de apoio para quem quiser se aprofundar nas temáticas, né, que a gente colocou aqui, tá bom? Então, eu gosto muito quando se coloca se coloca, né, a narrativa com pente, né? Pente de pentear mesmo, né? Porque aí você lembra dessas iniciais e lembra que uma narrativa, pelo menos, ela tem um personagem, um enredo, um narrador, se passa num tempo, tem um espaço, né? Então, o que acontece? quando a gente olha, pelo menos, pensa nesses cinco elementos que estão presentes numa narrativa, a gente já começa a melhorar, né, a ver, assim, o que eu vou observar naquele texto? E para iniciar essa questão da narrativa, a gente vai iniciar com um texto produzido pelo livro Descobrir-se Autor, e esse texto, ele é literário, muito bem feito, e foi escrito por um estudante, e ele é bem curtinho, isso é bem curioso, porque isso vai fazer a gente pensar um pouco o seguinte, de fato, numa narrativa vai estar envolvido esses elementos, mas não significa que tem uma fórmula que, ah, um personagem tem que ser assim, se eu quiser fazer um bom enredo, ele tem que ser daquele jeito, né? se a gente está falando de criatividade, obviamente não tem fórmulas, mas tem coisas a observar, como se fosse uma paisagem mesmo, no qual a gente vai andando, né, quando está em contato com o texto, tá bom? Só me dá um minutinho. Opa, desculpa a pequena interrupção, né? Mas então vamos à leitura do texto, do texto do estudante, que chama O Grande Círculo, né? Foi produzido aí pelo Vitor Bueno Fernandes, 12 anos, e O Grande Círculo, o texto é o seguinte, né? O Grande Círculo se inicia quando você nasce, cresce, estuda, se forma, ama, desama, namora, casa, tem filhos, encolhe, fica doente, perde a sanidade e morre. Mas quando parece que o círculo terá um final, ele apenas começa de novo, né? Então você vê que tem uma uma produção aí literária, né? Do, desse estudante, no qual ele está refletindo sobre as questões da vida, né? Então ele utiliza essa metáfora do círculo para falar sobre as pessoas, né? E e aí quando você olha um textinho pequeno desse, a gente começa, ele foi, né, só destacar, né? Que ele foi publicado no Descobrir-se Autor, né? Do Sementes aos Frutos, né? Pela Maria Clara Machado, né? Que é da IMF Presidente Kennedy, tá bom? E aí na técnica, a gente vai pegar aqueles elementos que a gente tinha falado, né? Então, o primeiro elemento do Paint, lá, é o que? O personagem, né? O personagem, aí, como eu tinha comentado até, né? O personagem, ele não, não, o importante do personagem, não é que ele esteja determinado propriamente, né? Ah, um bom personagem é assim. Mas quando eu olho para um texto, o que eu preciso ver, né? Se esse texto, ele está apresentando uma personagem, se for possível, né? Ele apresenta o personagem físico e psicologicamente, ele apresenta uma motivação, essa personagem muda durante a história, como a passagem do tempo é sentida pela personagem, ou acontece algo imprevisível com essa personagem, como ela reage a isso. Então, assim, veja, quando a gente volta para aquele texto do Grande Círculo, a gente percebe uma coisa, que esse texto, ele não tem, né? Uma personagem tão definida, não tem uma personagem tão definida, não tem um... não tem um... psicologicamente, fisicamente, não está definido. Mas aí você vê que, assim, é uma opção do autor, né? como uma opção do autor, não como... é uma opção do autor, não uma dificuldade do texto, porque o texto consegue ter, né, ser completo. Mas quando eu lido com outro texto que eu vejo que seria importante ter a característica física ou psicológica da personagem, aí eu convido o estudante a aprimorar o texto em relação a isso, tá bom? Pessoal, só coloca no chat, quem está na sala, só um, está conseguindo me ouvir, acompanhar? É que eu estou vendo aqui no chat. Tem. Só pelo menos um. Sim? Tá. Sim. Só vou... Aí vocês só me dão um minutinho só para eu passar uma informação aqui para o Samir, que a gente... não é só o cursista que, infelizmente, a gente nem queria, né, que ninguém ficasse fora da sala, mas também acontece até com a gente aqui. Pode falar quem está falando. Tinha duas salas, uma que eu entrei, que tinha o Samir, tinha uma outra, ainda que não, que tinha mais 20 pessoas, pedi para todo mundo sair para poder a sala ser fechada, que, senão, não consegue ser redirecionado. É. E ele está tentando também puxar lá o pessoal da outra sala. Tá. Tá bom. Obrigada. É só um minutinho que eu só vou passar a informação aqui para o próprio Samir mesmo e aí depois eu já... Eu já volto. É só um minuto mesmo. É só um minuto mesmo. Bom, voltei. Então, pessoal, é isso. Então, veja bem. se eu fosse pegar esse texto anterior que eu mostrei e ficar pedindo para o estudante aumentá-lo, eu ia estragar o texto porque esse texto não caracterizou muito o personagem para todo mundo se identificar com ele. Mas é óbvio que em outros textos vai ser importante que a personagem passe por mudanças. Você vê que é a personagem daquele texto do grande círculo que a pessoa cresce, enfim, que ele vai... Apresenta a vida como um círculo e tem mudanças, né? Então, sempre ficar com o olhar atento para o que pode ou não aparecer nessa personagem. Tá bom? O segundo elemento que é o enredo, né? Que aí é a ordenação das ações, conflitos, peripécia. Peripécia é quando a narrativa muda completamente, né? Então, é igual lá no sexto sentido, né? Aquele filme que o menininho em tese está vendo pessoas mortes, o cara está investigando que o menino vê pessoas mortes e ele mesmo está morto. Então, é uma peripécia, tem uma mudança radical na narrativa. Ou aventuras que vivem as personagens de uma história narrada. Se confira, então, aos fatos principais da história, eliminando, então, as descrições. Então, assim, é lógico que a narrativa tem as ações principais, um romance, ele pode ter 900 páginas, mas você consegue resumi-lo em algumas poucas linhas, justamente porque tem um enredo principal ali, né? Quando eu olho para o enredo, aí, novamente, eu tenho que me perguntar, né? Há conflitos nessa história? Porque, normalmente, o conflito é o que vai gerar a tensão, que é o que o pessoal chama de clímax, né? E tem alguma tensão? Porque algumas histórias, elas são... Parece assim, ah, que esquisito, né? A pessoa contou alguma coisa, a gente já deve ter visto isso, né? Um filme, ele contou alguma coisa, mas não tem conflito algum, né? Acontece algo de previsível ou imprevisível dentro da ordem, né? Do que aquele pessoal está narrando, né? E se a solução, aí sim, a conclusão, ela tem a ver com o início, né? Isso é importante. Então, eu consigo observar aqui, aquilo que foi posto lá no começo vai realmente ter uma solução ali no final? Aquele final tem a ver com o início, né? É o que a gente chama de coerência, né? A coerência é quando uma coisa vai se encaixando na outra, forma um todo de sentido, né? Então, basicamente, quando eu penso num enredo, se eu quiser ajudar ou mesmo me ajudar, é eu olhar aquele texto e perceber, poxa, aqui tem tem uma solução que está combinando com aquilo que eu falei no começo, tem um conflito, conflito na ideia de que tem uma superação, né? Normalmente, quando se faz uma ação é para superar algo, para passar algo, então, é uma característica. Se eu vou, então, ajudar um estudante, eu posso partir dessas perguntas ou eu mesmo posso ler o meu texto e pensar se tem. E se, por exemplo, se tiver uma ausência de conflito, porque tem algumas narrativas que optam por, por exemplo, ser quase que uma descrição, se foi pensado para isso, se essa narrativa foi pensada para isso, tá bom? E aí, o N de Pente, que é o narrador, é saber se o narrador ele aparece ou se oculta, então, a gente pode escrever mesmo, vou contar uma história que aconteceu comigo no livro do ano passado, Memórias, aconteceu muito isso porque a maioria das pessoas optaram por contar a sua própria memória, então, se colocaram como primeira pessoa. Mas você pode contar a história sem se colocar, sem dar voz ao narrador, sempre tem um narrador, todo texto tem, mas ele pode ou não falar na primeira pessoa, conversando com você, né? Então, essa parte é essencial do, inclusive, o texto que a gente deixou na pasta no Drive, o Raimundo Carreiro acha que o narrador é o início de tudo e, numa certa medida, sim, porque é o narrador que vai como uma câmera mostrando os fatos que ele quer que o leitor veja, né? e aí que vem também algumas opções do narrador, se ele comenta algo, ele só mostra, se ele parece saber tudo da história ou não, então, quando você pega, por exemplo, lá o Grande Sertão Veredas, né? Como ele é narrado na primeira pessoa, tem uma descoberta, revela-se que uma personagem é, enfim, é uma obra clássica, não teve nada que falar o final, né? Revela-se lá que a personagem que inicialmente seria masculina, na verdade, era uma mulher e aí você fica pensando, né? Esse narrador, ele não sabia e isso criou um efeito, porque você descobriu junto com ele, né? A gente fez a descoberta juntos. Se um narrador parece já saber tudo, ele vai ter que, para criar esse efeito de surpresa, ele vai ter que usar outra coisa. Então, é interessante olhar assim qual que foi a opção. Se eu quero contar uma memória, né? E eu quero que as pessoas acreditem que aconteceu comigo, tudo, normalmente a melhor opção às vezes é você falar na primeira pessoa, falar, olha, eu testemunhei isso, né? E aí, só vou pedir novamente só 30 segundinhos para saber que o... Não respondeu? Tá tudo bem. Eu tô com a ajuda da minha mulher aqui para fazer intermediação com o meu amigo Samira aí, para a gente ver se tem uma solução para fazer a fusão das salas, né? Mas, enfim, ele tá batalhando lá e a gente vai... vai... né? A gente vai resolvendo. É isso, né, gente? O outro elemento é o tempo. Aí o tempo é... que é, você vai observar a história relatada pelo narrador, né? E se isso se realiza, elencando-se marcos temporais. Histórias podem durar horas, dias, semanas. A tragédia grega normalmente era feita para considerar-se um dia, mas, por exemplo, um romance como Ulisses ou James Joyce tem 900 páginas e se passa num dia só. Ou, por exemplo, Coreografias do Adeus, que agora é o livro do clube Leia a Professor, Leia a Professora, da Aline Bay. Conta uma prosa, numa poesia, desculpa, mas narrativa, né? Uma poesia narrativa, a história de uma moça que vai se descobrir como escritora. Ela passa por várias coisas, óbvio, mas passam-se anos ali, né? Então, a história pode ter essa característica, né? O tempo cronológico é o tempo do relógio, agora, o tempo psicológico é aquele que a personagem vive. Então, uma pessoa pode estar ali pensando por muito tempo, mas aquilo dura só um segundo, né? Então, é isso. é importante a gente pensar nisso, porque é o seguinte, se na hora que eu fui escrever o meu texto, eu quis colocá-lo lá no passado, né? Eu quis, sei lá, contar, fazer uma história na qual envolve o momento de colonização do Brasil, eu tenho que deixar isso marcado para o leitor. E pode parecer, às vezes, bobeira, mas quando, às vezes, a gente está numa escrita, né? Isso, às vezes, passa batido. E só lendo, às vezes, em voz alta ou uma outra pessoa lendo com você que você percebe, puxa, está faltando aqui esse marco temporal, tá bom? Explícito, né? Então, eu observo, há marcas cronológicas no texto, há marcas cronológicas no texto, e como os personagens vivenciam o tempo, né? As marcas cronológicas, como eu falei, se fizessem sentido porque, por exemplo, quando eu pego aquele texto lá, aí eu volto um pouquinho, né? Porque eu acho que é interessante a gente sempre ir conversando com o texto, ele fala de um círculo, o grande círculo se inicia, então, né? Tempo, né? Presente, quando você nasce, cresce, estuda, se forma, ama, desama, namora, casa, tem filhos, encolhe, fica doente, perde a sanidade e morre. Mas quando parece que o círculo terá o final, ele apenas começa de novo, veja que ele manteve num presente, por que que ele manteve num presente? Justamente pra dar essa sensação de que isso volta o tempo todo, tá bom? e, por último, né? No nosso, no pente ali, é o espaço. As perguntas, então, assim, são marcas de espaço narradas no texto. E aí eu fico, e aí, novamente, há marcas espaciais no texto? Ou seja, eu coloquei, assim, aqui, no bairro de Taquera, que é onde eu tô agora, nos Estados Unidos, se a história se passa lá no exterior pra gente. O espaço, ele influencia os acontecimentos, porque é isso que é importante. Às vezes, a gente vai atuar num texto, já passa a palavra, tá, Mauro? A gente vai atuar num texto, né, vai falar assim, ah, puxa, tá faltando espaço aqui. só que naquele texto não faz sentido tá marcado qual é o espaço. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de falar assim. Agora, em outros, faz, né? Você vê assim, puxa, uma pessoa se sentiu, ah, ele entrou numa sala e sentiu o seu ar se esvaindo, talvez porque o espaço fosse estreito, né? Então, é isso. A gente tem que olhar o texto e ver se esse espaço, se vale a pena explicitar, porque o espaço pode influenciar o que acontece na história. E se a ação dos personagens modificam o espaço, né? Então, às vezes, acontece, né? Se tem um romance longo, mesmo de autores das Cenas de Consagrados, você vai pegar erros assim, né? De repente, fala que um muro caiu e dez páginas depois o muro tá em tela. Então, assim, se modificou, aquilo tem que continuar modificado, enfim. Então, até deixei esse lembrete, né? Que as perguntas que eu coloquei aqui, óbvio que elas não esgotam os elementos, elas servem para guiar o olhar de quem está aprimorando o texto, seja o próprio escritor ou outro que está lendo o texto. E ver se esses elementos estão importando naquela história, Naquela narração. E se, por exemplo, como eu falei, esse é um elemento que o espaço não influi tanto na narrativa, eu não vou propor para mim mesmo ou para quem escreveu o texto que precise colocar o espaço. Tá bom? Mauro? Mauro? Cada um pode ajudar. Oi. Guilherme, me desculpa. Oi. Mauro, sou o Nilson, a voz. Me desculpa por interromper, a fala está bem produtiva, que está, desculpa, está uma confusão no chat, inclusive uma colega que eu acredito com toda boa intenção falou para todo mundo deixar a sala e esperar orientações. Então, algumas pessoas entraram em polvorosa e eu estou ficando preocupado com isso, porque eu estou vendo que tem gente que está na sala e dizendo que não está na sala, que pode ser resquício do que nós passamos na semana passada, mas eu acredito que ouvindo você e vendo aí os slides eu estou na sala certa. Então, para os colegas não darem atenção aí, porque de novo apareceu, então tem as informações para sair da sala e esperar o que vai acontecer e eu acho que não é a melhor orientação neste momento, mas como eu disse, não estou aqui falando, questionando a boa intenção da colega, tá? Tá bom. Guilherme, eu consegui entrar, pelo celular, porque eu estava vindo da escola, né? Eu entrei bonitinho, estou te ouvindo desde então. Aí eu acabei de chegar em casa, eu abri meu note, eu não consigo, só aparece para mim, tanto pelo calendário, como pelo link, como pelo Teams, essa outra sala aí que tem umas 20 pessoas perdidas no limbo. Eu não sei o que está acontecendo, na semana passada eu cheguei e entrei tranquilamente, mas hoje eu não estou conseguindo, até mandei mensagem para o Samir, porque eu acho melhor assistir pelo note, mas eu vejo que essas pessoas estão perdidas lá mesmo, viu? Ô, Guilherme, eu falei que precisava todo mundo sair para poder ser fechada a sala, que se não, de outra forma, não conseguiriam entrar na sala correta, só que cada hora entra uma pessoa, talvez a pessoa não consiga ali estar assistindo, estar com conexão ruim, e não estar prestando atenção quando alguém entra e tenta salvar, digamos assim. Então, assim, não foi por má vontade nem nada, só que enquanto, né, o pessoal não fechar a sala não consegue. E eu falei, nós todos, nós todos tentando nos ajudar aqui, eu confesso que fico, até o Mauro falou isso, que, né, não é isso, acho que muito claro, assim, que quem está me ouvindo e vendo o slide para ficar quieto, pelo menos, né? Sim. Se tiver uma outra orientação, aí eu faço, acho que esse é o principal. E a Elaine, a gente fica gosteado, né? Claro. E, assim, tem também um probleminha, só para também não ficar, assim, nenhum mal-estar mesmo, porque o chat, pelo que eu estou vendo, ele é o único para todo mundo. O chat, ele está o único para todo mundo. O que está acontecendo, a gente, na outra sala, escrevendo, fecha essa sala, aí aparece para a gente aqui. Mas o que a pessoa está falando? Para fechar aquela com 17. Então, por isso que eu falei no áudio do pessoal para fechar e ver, de repente, pelo WhatsApp, entendeu? Mas, assim, eu estava justamente fazendo o mesmo processo que eu fiz a semana passada. A semana passada eu estava pelo note, agora eu estou pelo celular, estou entrando pelo note, e está caindo nas duas outras salas que estavam sendo geradas. Entendeu? Ô, Elayne, desculpa, mas eu não... Não foi em relação a você até que eu citei, tá bom? Uma outra colega... Mas eu não fico mal, não, eu entendo, tá? É só para a gente... É, eu estou entendendo. Você está me ouvindo, É só para deixar claro a colega usou o termo, ah, é sair desta sala, aí eu fiquei preocupado, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão perdidas e podem se confundir mais ainda. Ô, Guilherme, você ouve o Guilherme a sala certa. No grupo do Elayne, eu estou pedindo o nome e sobrenome das pessoas, tem a Aurizete também que está ajudando, a gente está ligando para as pessoas para ingressarem aqui. E puxando para essa. É, só que no grupo do Elayne, se tem alguém que não é do grupo, aí a gente não vai conseguir chamar, tá? Vê se consegue puxar o Samir para cá, para ver se a gente consegue também conversar. Mas, assim, gente, espero que... Eu sei que, assim, vocês estão vendo também que eu estou seguindo, porque depois, como a gente deixa a gravação, não adianta eu tentar interromper tanto, eu estou vendo o chat subindo, para mim é uma dor, assim, porque a gente prepara a aula com todo carinho para todo mundo estar aqui assistindo e aproveitar esse momento para tirar dúvidas, para, enfim, fazer comentários. E toda vez que a gente dá uma aula aqui nos nossos cursos, o chat sempre está ali, o pessoal falando, ah, ali está o texto, faz outra referência. Mas hoje todo mundo está preocupado em chamar seus amigos para cá, né? Então, aí por isso que eu estou tomando muito cuidado em deixar o conteúdo certinho também, porque aí quem, na hora, ficou tentando ajudar o amigo, não sei o que, quiser pegar a aula de volta, porque ele vai estar no YouTube, aí pelo menos essa pessoa vai conseguir pegar o conteúdo, tá bom? Então, não é que eu não estou vendo aqui, não, estou desesperado também, né? Mas não tem jeito, né? O Samir não respondeu, né, amor? Tá bom. Isso. Então, tá bom. O pessoal está... Então, aí por isso eu vejo que o pessoal está interagindo com o Samir, mas eu não sei nem se é de onde está vindo esse chat. Espero que, pelo menos, nesse arco da narração tenha feito sentido, tá bom, pessoal? Enfim, também, depois eu, quando postar a aula, eu tiro esses trechos, tá? Obrigado pela ajuda de todos. E assim, pessoal, alguém perguntou, está na sala certa? Pode escrever lá. Se está ouvindo, Guilherme, está pronto, né? Que aí fica mais fácil. Eu vou colocar a lista de presentes, mas depois a gente pensa até um jeito, porque hoje o dia está... Está demais. Mas vamos lá. Eu falei, então, brevemente por que que eu não... Eu até tenho as definições. Inclusive, eu cito esse site que é o Edicionário de Termos Literários. Quem, às vezes, quer conhecer um pouco mais sobre os conceitos. É um site maravilhoso. É um site português. Então, às vezes, vocês vão pegar escrito lá facto em vez de fato. mas, assim, é um site que ajuda bastante, né? Mas por que que eu não fiquei... Entrou? Tá. Mas por que que eu não fiquei, então, só lidando com os conceitos, né? Foi mais para perguntas. Porque é uma relação de diálogo que se estabelece com o texto, né? A gente propõe observar alguns elementos, ver se faz sentido, se fizer, aí a gente aprimora ou o texto que a gente está escrevendo ou ajuda o estudante a aprimorar o texto dele, tá bom? Passo agora para a poesia, né? Dentro do... Dentro dos elementos que um texto poético pode ter. E aí vai... se vocês... Se a gente fosse falar sobre tudo de poesia impossível, mas a gente destacou quatro que a gente acredita que ajuda muito, né? Que é a questão do eu lírico, quem fala num texto poético, o instante suscitado pelo poema, né? Então, qual o momento que está sendo dito ali? A linguagem poética, que é aquela... Que às vezes a gente chama de linguagem figurada, linguagem conotada, mas é aquela história, né? De você falar assim... O mar do seu olhar, por exemplo, para dizer que a cor do olho de uma pessoa é verde, né? Então, quando faz essa opção, podia falar o verde dos seus olhos, mas quando fala o mar do seu olhar, isso já remete a uma metáfora, uma linguagem poética, no fim das contas, né? E o outro elemento é a sonoridade, que acho que esse é bem bacana, porque quando a gente lida com o poema, às vezes vai ter algumas questões do tipo e a métrica, e a rima, e a estrofe. Então, o que a gente faz, né? Normalmente, é lidar com o poema para perceber a sonoridade. Aí eu vou propor um jeito para, pelo menos, ajudar a aprimorar o texto e caso, depois queira se aprofundar nessa questão de métrica, tudo, tem os seus momentos, mas eu não vejo, num momento da escrita criativa, e principalmente pensando, né, nos nossos estudantes, uma necessidade de ficar esgotando ali, falar que, ah, o ritmo é esse e esse e tudo, né? Mas, enfim, só para mostrar quais são os elementos, e aí a gente fala quais perguntas que vão envolver esses elementos, né? Então, a gente propôs, né, que esse poema do Solano Trindade, e só que esse poema do Solano Trindade, ele é tão sonoro, uma coisa que a gente quer chamar a atenção, que ele é tão sonoro que esse poema, ele virou música, né, com o Neymato Grosso. Para a gente não correr nenhum risco de dar algum problema, né, faça o convite, aí depois joga lá no YouTube, e se tem gente com fome, para você ver como o Neymato Grosso musicou. Mas a gente lendo mesmo, já percebe que tem uma sonoridade. Então, ele diz assim, Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Criagem Mauá, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar, em algum destino, em algum lugar, trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar. Então, você veja como o poema do Solano Trindade, ele explora muito, porque ele, inclusive, tenta repetir o ritmo do trem, do próprio poema. E aí, a gente começa a se perguntar, daqueles elementos que eu tinha posto, a questão do eu lírico. Até eu coloquei já ali o poema do Fernando Pessoa, que o Fernando Pessoa, ele faz essa brincadeira na autopsicografia, um poema famoso do Pessoa, que ele diz lá, que o poeta é o fingidor, finge tão completamente que ele chega a fingir que é a dor, a dor que devera sente. o Fernando Pessoa está chamando a atenção para uma coisa, que é assim, a linguagem da maioria dos poemas é muito emotiva. Mesmo quando ele trata de temas sociais, como, por exemplo, o poema do Solano Trindade, que está falando da questão da fome, ele lida com o sentimento na medida em que você percebe uma indignação desse eu lírico. Então, o eu lírico é aquela pessoa que fala num poema. Não se confunde com o poeta. É aquela voz que aparece no poema e que está falando daquele sentimento. Significa, então, por exemplo, quando a gente pega ali um Álvares de Azevedo, que fala tanto de poemas sobre suicídio e tudo, que ele era um suicida como pessoa. Isso a gente não nos cabe. O que é importante é perceber, aquela voz que está falando ali no eu lírico, ela se apresenta de alguma maneira? Quem é esse eu lírico? Esse eu lírico, ele chama a nossa atenção para o quê? Porque, veja bem, quando o Solano Trindade faz aquele poema, ele está chamando a atenção para a questão da fome. A gente sabe que é uma questão do nosso país, que o Solano Trindade já estava denunciando no poema dele e que permanece. claramente tem uma questão tem uma questão de indignação, de denúncia. Então, ele está chamando a atenção para a gente para um problema social. e a gente é convidado a olhar junto com ele. Então, essa voz, esse eu lírico que se apresenta ali, ele chama a nossa atenção para isso. Por que eu falo que é importante ver para o que ele está chamando a atenção? Porque, às vezes, isso vai fazer um... vai permitir que a gente saiba se um poema está coerente, bem feito ou não. porque aí você percebe assim, poxa, mas se você está falando de uma coisa, por que você mudou de assunto aqui no meio? Às vezes, na emoção, na escrita, aquilo passa. Mas se eu estou pensando já em aprimorar o texto, eu vou perceber aqui, isso aqui está colaborando ou não para o que eu quero chamar a atenção? E uma outra perguntinha que nos ajuda é se há alguma emoção que esse eu lírico quer transparecer. Aí, é muito curioso porque, quando a gente está na escola, os estudantes, eles perguntam muito, né? De poemas de amor, às vezes, tudo, né? E, quando a gente vai ver assim, nem sempre, né? O amor é descrito como uma forma, né? Como uma coisa alegre, tudo. Às vezes, como um sofrimento. Então, a questão ao olhar o eu lírico é perceber que emoção ele quer passar, né? O que será? Qual a emoção aquele eu lírico estava sentindo? E o que será, no fim das contas, que ele quer que a gente sinta junto com ele, né? Bom, a segunda característica do poema é que, normalmente, ele fala de um instante. Aí, pode já, a gente pode até pegar, por exemplo, esse livro, o Coreografias do Adeus, que eu acabei de citar, e ele é um poema narrativo. O que isso significa? Que ele vai contando um monte de ações, é uma história longa que se passa há anos. Então, quer dizer, é um instante, né? Comece a ser um instante prolongado ali. Mas é que, normalmente, o poema, ele capta, em geral, se não esse poema mais narrativo, longo, ele capta o momento, né? Um instante. Tanto que a Cecília Meirelles aqui coloca, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Poxa, qual é o instante que ele está chamando a atenção, né? Como a gente viu lá do Solano, o instante que ele está chamando a atenção é, naquela viagem de trem, ele vai vendo as estações passando e percebe que dentro daquele trem você tem essas pessoas que passam fome, né? Então, esse é um instante que ele quer cristalizar, vamos dizer, né? Quando você pega, por exemplo, um poema como o do Mário Quintana, né? Quando ele fala lá, né? Eu, se voltasse no tempo, nem contava as horas, os minutos. Poxa, quando você está lidando com esse tema, né? Com essa poesia do Quintana, ele está chamando a atenção para um instante no qual você percebe que a passagem do tempo veio, né? Você já está mais velho e que lá, quando você era jovem, você ficou se preocupando com coisas que, no fim das contas, não eram importantes, né? Ele até fala, né? Que, então, diria quem eu amo que a ama, a tudo. Então, você captou um instante, né? Um instante de reflexão. Você olhou para trás e falou, poxa, se eu fosse mais novo, eu teria feito isso. Teria feito outras opções. Então, normalmente, o poema, ele capta um instante, um momento de reflexão, um momento de percepção de alguma coisa da realidade, né? e a outra pergunta é, né? Aí, assim, se esse instante provoca uma emoção no leitor? Porque, veja bem, quando a gente pega, por exemplo, aquele poema do Manuel Bandeira, O Bicho, né? Que ele fala, né? Que viu lá um bicho pegando restos de lixo, tudo. Aí, ele chega no final e fala, aquele bicho, meu Deus, era um homem. Então, às vezes você fala assim, poxa, essa é a emoção que ele quis causar ali, né? De indignação, de você ficar estupefato com aquilo, você fala, caramba, tem pessoas, lógico, que a gente, na realidade, poderia captar isso, mas quando o poeta joga a luz a isso, você começa a pensar, caramba, tipo, de fato, tem pessoas vivendo como bicho aqui, né? Pegando, restos de lixo para comer, né? E é ter que perceber, então, que emoção que vai provocar no leitor. A outra questão é da linguagem poética. Essa, eu até recomendo um texto que eu deixei no Drive, que chama Polissemia. Polissemia é quando tem muito significado. E isso é sempre complicado para falar, né? em relação à linguagem poética, né? Essas palavras são, aí, tem duas perguntinhas que nos ajudam. Se as palavras são utilizadas somente no seu significado habitual, ou se há trechos no poema que levam o leitor a pensar, isso poderia ser dito assim, isso só poderia ser dito assim mesmo, ou, então, o sentimento de que deram palavras ao que eu sentia. Quando Drummond ele escreve esse poema Procura Poesia ele diz lá, né? Você penetra surdamente no reino das palavras e lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados mas não há desespero. A calma e frescura na superfície intata. Elas, assoz e mudas em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência seu bisco. Calma-se e te provoca. Espera que cada um se realize e se consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Quando Drummond já usa aqui na linguagem surdamente no reino das palavras não tem um reino de palavras se a gente pensar bem. Não tem um país das palavras. Mas a gente consegue entender o que ele está falando. Então ele usou uma expressão que já te faz dizer poxa o reino das palavras como se você estivesse entrando numa sala e as palavras estão ali ao seu redor e aí você de repente está naquele reino. Aí ele até fala as palavras no dicionário são mudas. Mudas quer dizer o quê? As palavras estão ali para ser utilizadas. Você pega um dicionário tem lá 90 mil palavras elas estão lá para serem utilizadas. Quando que elas vão ganhar significado? Quando elas entrarem na linguagem na hora que virar um poema elas ganham ainda mais significado. Então você pega expressões como o amor é fogo que arde sem se ver do camões. É uma expressão que você pega e faz caramba para mostrar a contradição do amor talvez seja o melhor verso um dos melhores pelo menos. Enfim a linguagem poética ela tem essa característica. Como eu falei seria impossível no curso a gente esgotar propriamente a linguagem poética porque a gente teria que falar das figuras de linguagem metáfora hipérbole enfim só que se eu só tivesse a sensibilidade lendo o texto falar poxa esse verso aqui está muito bem feito né essas palavras que ele colocou estão muito bem encaixadas né então quando você consegue perceber isso aí sim você tem o que a gente chama né de linguagem poética claro que quando eu vou lidar com um texto tanto que eu produzi quanto que o meu aluno produziu eu tenho que saber qual sentido aquela pessoa está querendo dar se eu pego alguns poemas da Cora Coralina por exemplo você vê que é uma linguagem muito simples né quase prosaica né porém elas estão encaixadas de um jeito ali que você vê que na verdade elas estão falando mais do que o significado habitual né é bom aquele poema que diz lá né eu perco a poesia quando eu vejo uma pedra é só uma pedra mesmo então se eu falo pedra eu já posso lembrar até do poema do Drummond né no meio do caminho tinha uma pedra óbvio que não é só uma pedra ali né que tem mais significados enfim que são os obstáculos da vida você vai ter que olhar o poema mas a linguagem poética ela faz isso com as palavras ela dá novos significados agora seria é complicado pegar explicar uma metáfora para criar uma metáfora isso não não ajuda tanto né mas se a gente começa a fazer provocações então assim será que não tem uma outra maneira de dizer para imaginar melhor isso que você está falando para perceber melhor será que não tem um outro jeito de falar aí é um convite para que a escrita seja aprimorada e aí levando em consideração esse aspecto poxa eu posso em vez de colocar né que o o sol estava forte né coloca lá o sol como ouro já mudou já mudou né não estão falando que nossa isso salvou tudo mas já mudou já mudou então essas nesse diálogo sobre o texto a gente tem que ter essa esse olhar de pensar assim isso aqui está remetendo a mais significados é é poético enfim né acho que aí é o é esse o convite né para a gente também não ficar fazendo uma classificação de figuras de linguagem e por último mas não menos importante é a sonoridade aí a sonoridade gente é é uma questão muito tranquila para perceber é fazer a leitura da poesia em voz alta a gente sabe que tem um jeito de ler o poema que é respeitando a pontuação se tiver vírgula e ponto mas quando muda o verso a gente faz uma breve pausa então quando a gente lê corretamente o poema a gente vai perceber que ali tem um ritmo se tem uma sonoridade e aí o nosso ouvido mesmo vai mostrar nossa está esquisito né é alguns textos poéticos você vai assim isso não é não é uma poesia isso é uma uma narrativa que a pessoa foi cortando né em consorções em versos como que a gente percebe isso pela sonoridade claro que aí tem todo um um nível né de especificidades que você chega como a métrica o ritmo a rima mas pra gente mesmo enquanto estamos ali organizando um espaço de escrita e escuta dessa escrita eu só posso estar falando uma coisa né é ajudar eu mesmo se estiver escrevendo ou o meu estudante a ter ouvido pra perceber se é até ouvido pra perceber se tem uma boa sonoridade ou não né inclusive aí eu peguei a citação desse livro ele tem na sala de leitura né que é o poesia não é difícil eu acho que ele vai chegar de novo tá bom que é do Carlos Felipe Moisés excelente ele aqui propõe oficinas né inclusive também vou deixar aqui no chat uma aula maravilhosa do Daniel Carvalho né que ele organiza oficinas de poesia falando né como produzir poesia enfim e aí é o que que o Carlos fala né ele fala o seguinte né a poesia antes de mais nada é a representação da voz humana vale dizer som, massa sonora, ritmos, audíveis, musicalidade e potencial portanto antes de tentar entender um poema é preciso que você o diga em voz alta né então se eu disser esse poema em voz alta eu começo a perceber a sonoridade vejo se tem ritmo ou não né se a escolha de palavras não tá truncada mas só quando eu faço a leitura dele em voz alta respeitando como é a leitura de um poema né de uma poesia e também levar em consideração aquilo que a gente já tinha até conversado em relação à narração será que naquele poema é importante aquele elemento então por exemplo todo poema ele tem um eu lírico todo todo poema tem isso é um fato mas o eu lírico se mostrar é importante todo poema ele tem ritmo tem sonoridade mas as vezes eu não quero deixar ele quebrado na sonoridade pra chamar a atenção do leitor são escolhas né então na hora de entrar no texto é legal a gente ter essa espécie de roteiro né pra ir olhando tateando opa eu vou olhar aqui agora sonoridade opa eu vou olhar aqui agora se esse eu lírico tá aparecendo vou olhar aqui qual instante que tá sendo dito vou olhar aqui a linguagem com que ele falou mas aí eu entro em diálogo eu começo a perceber será que esse texto ganharia alguma coisa modificando ah não vou pedir pra ele falar mais bonito alguma coisa mas o texto ganha alguma coisa com isso quando você pega um poema do Goulart que ele fala né o preço a inflação não cabe num poema né ou que ele fala né o preço da comida não cabe num poema será que o Goulart ali ele tava querendo que alguém que alguém colocasse em palavras mais bonitas não ele queria ser direto né por isso que é importante a gente olhar e ver assim qual que é a intenção e o que que foi feito e a partir daí entrar em diálogo essas perguntinhas que a gente deixou que vão ficar no slide no nosso drive tudo elas podem guiar bastante pra aprimorar o texto tá bom então agora eu vou só fazer novamente uma breve pausa tô vendo aqui agora com o coração até mais aquecido né tô vendo muita gente entrou sejam bem-vindos aí no meio da aula depois a gente deixa gravado o início e Samir tá aí na sala enquanto isso eu vou deixando o link do drive né do nosso dizendo o que que tem lá e também pedir pra vocês também né pedir pra vocês darem além de darem uma olhada nos nos textos que estão lá porque ajudam bastante inclusive eu deixei a introdução desse livro aqui tá também pra pra explorando mesmo aprofundando os assuntos tá bom e aí Samir boa noite então você está na sala pois é cara tô bem chateado assim pedir desculpa mais uma vez pro pessoal muitos só conseguindo entrar agora e muitos não estão conseguindo entrar eu mesmo eu ficava pedindo em particular a pessoa saia dessa sala alternativa mas aí o pessoal saia e entrava de novo então nunca conseguimos fechar essa sala alternativa não deu certo tá na mesma né tá na mesma é um negócio de louco assim não mas eu tinha a impressão que se todos saíssem e fechassem aquela talvez o estrago seria um pouco menor mas nunca aconteceu isso também mas assim obviamente a culpa não é de vocês né a culpa é da plataforma a gente achou até que semana passada era pela questão do da oscilação de internet do tempo ruim chuva né mas de fato olha pedir desculpa pedir pra que assistam a gravação quem perdeu um trecho da aula ou pra quem tá vendo depois porque perdeu completamente a aula e aí retomar eu creio talvez você deve ter comentado Guilherme mas que nós já postamos né atividade obrigatória do curso é uma atividade bem simples e dialoga muito com o que está sendo falado no encontro nos encontros né e que nós colocamos um exemplo de um texto um texto até bacana porém não é um texto literário então a gente pediu pra que vocês utilizem a criatividade que tinha a ver com o faro 2 também né escrever com inspiração e também com a técnica que tá sendo falado bastante hoje no encontro né a inspiração e a técnica andam juntas claro que uma não é dissociada da outra mas tem momentos e nós professores né enquanto quando trabalhamos produções textuais com os alunos podemos estigar esses dois momentos e qualificar né essa produção textual mas então a gente pedimos nessa atividade obrigatória que vocês relaborem não é pra reescrever usar aquele texto e reescrevê-lo não né assim é você por exemplo trocar palavras e manter o mesmo texto não é pegar a ideia a essência do texto e utilizar a criatividade de vocês e criar uma outra história já teve professores que fizeram já a atividade levaram pra um viés mais do terror tá muito bacana e a ideia é que vocês coloquem no próprio fórum no próprio plataforma como comentário né não precisa anexar o texto porque colocando como comentário fica acessível pra que todos todas possam ler esse texto ter uma troca tá e nós já tínhamos postado o fórum 1 que tinha uma música do Caetano Veloso né que a ideia não era interpretação de texto mas o que aquilo que está posto na música dialoga com o que está sendo tratado nos encontros né até porque também tem toda toda a produção textual tem um lado enigmático também né seria muito pobre falar não ele quis dizer isso aqui está resolvido o problema né não era essa a proposta e a tarefa número 2 era um trecho de um filme né o encontrando o forest né que é um filme já antigo de 2020 23 anos atrás mas a gente pôs um trechinho eu vi até professores comentando eu achei que o professor foi um pouco duro com o aluno né mas é só só frisar eu não sei se quem já assistiu esse filme mas não é um professor né ele é um escritor recluso que vive né que vive na casa dele ele não gosta de sair de casa e vira amigo de um estudante esse sim o aluno ele é um aluno de uma escola ainda mas não é diretamente aluno do escritor né eles viram amigos e esse escritor vai virando um tutor dele vai dando dicas né pra ele pra ele escrever então assim não justificando o jeito duro dele falar mas ele não é o professor formal dele né tá mas aí a tarefa número 2 era assistir aquele vídeo e tinha uma questão e o fórum número 3 nós vamos criar amanhã e vai ter a ver com a última aula do curso né então já é uma antecipação de algo que nós vamos falar bastante no último encontro tá bom então 3 fóruns atividade obrigatória fiquem tranquilos quem perdeu um trecho ou uma parte da aula eu mesmo perdi muito da aula Guilherme mandando muito bem aqui tá aprovado né lá depois depois dê os likes aí se o Guilherme tiver aprovado senão ele vai pra RH amanhã mesmo a gente já resolve isso tá bom então mas assim eu tô bem chateado mesmo ó teve aplauso eu vi alguém mandando joinha tá vendo Guilherme o Guilherme o Guilherme aqui dando aula angustiado brother porque eu falo assim meu primeiro assim né porque a técnica essas coisas elas às vezes né exige um pouco mais da atenção e envolve conceitos né tem que ter passado de um jeito que só ajude mesmo ali na promoção da da hora da escrita mas cara como angustiante ver assim tentando entrar não sei o que você fala poxa a gente queria todo mundo aqui né mas e até agradecer você porque teve muitos professores solidários que foram inclusive eu mesmo eu entrei eu vi lá gente falando entrei na outra sala mandei fechar falei pô não o que dá mais certo é solicitar o ingresso aquela famosa ligação você liga pra outra pessoa só que se ela não tiver com o aplicativo instalado não dá certo mas aqueles que tem o aplicativo foi o meu caso uma professora me ligou eu entrei finalmente na sala certa mas fiquem tranquilos tá gente o importante é vocês assistirem as aulas levarem o que está sendo conversado dialogado nos encontros para as ações que vocês realizam quem é da EL eu acho que o curso tem um diálogo muito forte com as práticas que nós realizamos para quem quer participar dos livros da EL desse ano descobrir-se autor com os alunos ou revelar-se autor para professores eu acho que é um caminho bem bacana mas hoje está tenso e para o último encontro como eu disse talvez a gente até mude de plataforma ou ache um outro caminho a gente antecipa para vocês para não dar no comecinho Samira alguém comentou que o marido utiliza o Teams e que aí parece que quando cria esse link via lá do calendário geral a sala como a sala sempre fica aberta aí pode ser que ele crie uma divisão explicou no início talvez um link específico com a sala só podendo ser aberta por quem criou eu acho que é a melhor solução para a gente não perder a gravação a gente até queria usar o Meet é bem melhor óbvio mas poxa a gente não consegue gravar mas se nada mais der certo porque pode ser que no Brasil a gente vai testar essa semana a última encontrei na quinta até bom frisar não é quarta-feira que vem é quinta-feira que vem tá bom mas se nada mais der certo a gente vai para o YouTube que é ruim porque não dá para vocês abrirem a câmera falarem mas vamos tentar pelo Teams para não perder essa plataforma se não der certo a gente dá um jeito tá bom Guilherme as nossas convidadas inclusive também estavam com dificuldade de acesso viu eu não sei se elas conseguiam era a minha dúvida também é o Samir ele a gente até vou colocar aqui né o são três convidadas na verdade escreveram esse livro né dá para ver direito acho que dá né que é o livro Enquanto não cicatriza Histórias de Mulheres Sobreviveram elas escreveram a partir de relatos de mulheres que vivem né num abrigo né então elas tiveram essas mulheres tiveram que sair de suas vidas por questão de agressão física psicológica e aí são mulheres que não vão dizer assim não podem até colocar só primeiro só o seu próprio nome porque elas estão né abrigadas né então tem que ficar anônimas para não seus perseguidores não as encontrarem então além delas apresentarem o projeto seria interessante porque elas tiveram que fazer essa escrita em coletivo né elas escreveram junto com essas mulheres que contaram sua própria história já até vou deixar aqui o link esse livro ele foi enviado para todas as salas de leitura né e vou até mas vou deixar também o link do ebook ele também está no drive e se uma delas tiver aí né ou a Célia ou a Maria Vitória ou a Silvani aí abre o microfone e tudo tem gente com a mãozinha levantada eu não sei se elas é a Célia conseguimos sim isso tudo bem Samir Guilherme tudo bem queridos um problema menos pelo menos oi querido deu certo sim estamos aqui ai que bom então deixa só porque nós queremos ouvi-las muito mas é só comentar que a Célia já é nossa parceira de longa data porque ela é atriz ela coordena companhias teatrais e já fez muitas parcerias conosco então quem é do projeto AEL certamente já foi em peças teatrais que nós divulgamos para vocês e levamos as AELs em diferentes momentos em diferentes companhias teatrais inclusive grupos teatrais então sempre ela tem novidades para nós Samir você acha que dá para levar algumas escolas nessa peça e a gente corre atrás do ônibus convida as escolas e aí ela me contou para nós foi lá em SM apresentou o livro e a proposta que foi feito um documentário elas vão explicar melhor e aí ficamos encaminhados e diante de mão nós falamos nossa nós temos que pensar em outras ações para que esse livro chegue nas escolas mas que tenha um diálogo mais aprofundado sobre a relevância do que está posto então hoje é uma primeira oportunidade esperamos ter outras que esse trabalho continue reverberando então obrigado em especial a Célia que já é nossa parceira e as meninas que estão junto autoras também pesquisadoras professoras que tem muito a contribuir para essa proposta do nosso curso de hoje que é falar sobre a escrita viver a escrita produção textual pensarmos na singularidade da produção textual então a experiência de vocês acho que dialoga muito com esse curso muito obrigado por aceitarem o nosso convite sejam bem-vindas e aí só meninas então aí a gente passa a palavra para vocês tanto apresentarem o projeto falarem um pouco desse projeto falarem como foi a escrita e também aí se apresentarem a gente deixou as minibios delas completinha no slide mas para a gente não perder esse momento da fala a gente prefere já passar para vocês o Samir ele já foi até resumindo tudo que vocês são são escritoras artistas enfim mas aí também seja a palavra de vocês e obrigado mesmo pelo aceite bom gente muito obrigada obrigada mesmo pela parceria obrigada pelo convite a El tem sido um presente para a gente mesmo quanto na produção que a gente consegue levar os trabalhos para vocês e nada melhor do que a gente fazer um trabalho e a gente ter público então vocês possibilitam que a gente consiga fazer esse trabalho então é gratidão gratidão máxima pela essa parceria já de alguns anos conosco e aí esse trabalho ele vem muito com carinho muito especial para a gente falar desse trabalho e aí no caso o que a gente conversou Samir é que a gente vai trazer um pouquinho da história do que é a companhia Casa de Marias porque ela justifica como que a gente chega nesse trabalho e aí a Sil vai trazer um pouquinho do que é o nosso trabalho do que é a Casa de Marias e aí a gente vai explicando um pouquinho do que que é mais uma vez muito 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 obrigada pelo convite e é só o primeiro diálogo para outras conversas que teremos Sil você está por aí? estou aqui boa noite a todas e todos não sei o que está acontecendo mas eu estou sem câmera eu não consigo acessar a minha câmera bom mas vocês me ouvem bem pelo menos? muito bem Sil pelo menos isso estamos ouvindo perfeito para mim é uma alegria porque assim eu estou nos dois lados Sil cortou foi eu falar né olha trazendo a Gouro será que ela caiu? eu não sei eu acho Sil acho que caiu gente em alguns lugares da cidade o sinal está muito ruim tá deixa eu ver se ela entra um pouquinho se caso ela não entrar e eu começo a falar um pouquinho do que é a companhia Casa de Marias a Marias voltei 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 ah, voltou não sei se cair novamente aí a Mavi ou a Celinha dão continuidade acho que é melhor a gente pensar assim então para mim é um prazer porque assim eu estou dos dois lados da moeda com esse trabalho Casa de Marias e do outro lado que é dentro da escola como professora de arte e professora que também tem o projeto AEL na unidade então as coisas ganham uma outra dimensão também para mim bom Casa de Marias surgiu em 2009 comigo Célia e outras atrizes que na época saíram da escola livre de teatro que fica em Santo André e logo de cara a gente já sabia que seria um grupo só de mulheres e que falariam sobre as experiências de outras mulheres que de alguma forma se espelham às nossas experiências e principalmente mulheres que vivem em situação de periferia em territórios periféricos então nós começamos a desenvolver o trabalho o nosso trabalho de pesquisa pesquisação e de criação de espetáculos de processos criativos na região de São Miguel Paulista desde essa data desde 2009 dentro do nosso repertório tem o espetáculo Máquina Pentesileia que fala um pouco desse processo de migração de mulheres do Nordeste para as cidades de São Paulo mas usando como pano de fundo um texto do Kleist que foi um escritor alemão e já percebendo que nesse território de São Miguel Paulista a presença das mulheres nordestinas é muito muito forte e esse trabalho acabou desencadeando num outro processo chamado travessia encontro entre periferias que nasceu tanto em São Miguel quanto numa outra periferia que foi no Agreste pernambucano nós fizemos uma viagem para lá em 2013 e nós passamos por várias cidades sertanejas e Agreste também e conversamos com várias mulheres de várias idades e principalmente para pensar nesse lugar da migração nesse lugar do que é ocupar outras cidades cidades urbanas esse projeto ganhou um prêmio em 2016 que foi o prêmio para montagem teatral chamado Miriam Muniz que infelizmente nem existe mais mas ele existia no nível federal e desse prêmio nós criamos o espetáculo quem pode quem tem juiz contava a história de duas mulheres migrantes que vieram trabalhar na cidade de São Paulo né trazendo expectativas sonhos desejos e que foram a cada ano a cada tempo que elas passavam que esses sonhos iam se perdendo dentro de uma loja o espaço era uma loja de quinquilharias tipo em 99 e elas duas trabalhavam no subsolo dessa loja e ali elas dialogavam sobre a vida sobre os sonhos que eram deixados para trás sobre as expectativas que morreram né e foi um trabalho muito bonito porque nós conseguimos conseguimos apresentar esse espetáculo em vários cantos da cidade de São Paulo tanto teatros mais centralizados quanto espaços culturais em outras periferias né não só da zona leste e eu acho que esse processo firmou o nosso desejo de continuar conversando com outras mulheres falando com outras mulheres né e durante o período da pandemia que Celinha estava fazendo o curso de graduação dela né como assistente social curso de assistente social e eu criando outros projetos e ela teve esse encontro com mulheres que vivenciam ou vivenciaram esse lugar da violência doméstica e familiar e muitas conseguiram fugir de serem se tornarem estatísticas do feminicídio aí eu acho que a Célia pode falar um pouco desse percurso e aí a Mavi fala e a gente acrescenta óbvio junto a fala com a Mavi de como foi desenvolver esse processo até chegar à escrita do livro pode ser essa linha né sim nega foi exatamente nesse lugar né como assistente social que eu chego nesse tema de violência doméstica familiar né eu fazendo visitas técnicas em abrigo sigiloso entrei em contato com mulheres em situação de violência mas eram histórias tão fortes que a gente ouvia naquele momento que eu falei assim é preciso contar essas histórias e foi a partir daí que surgiu a necessidade de contar as histórias dessas mulheres a partir da arte a priori a ideia não veio a ideia do livro em si né mas a ideia de contar as histórias mas como a arte ela sempre pede formas específicas de contar a sua história foi nesse lugar que a gente que na construção do projeto em si que eu entendi que a gente precisava né a gente num todo precisava contar de várias formas e chegar nas inúmeras mulheres que a gente tem né pra poder contar a história então foi quando a gente chegou da ideia de do livro né de contar as histórias a partir de um livro a partir de um documentário e e debater o assunto porque era importante que a gente também debatesse o assunto sobre violência doméstica familiar e e aí foi nesse lugar que a gente também pensou numa mesa de bate-papo que a gente pudesse explanar um pouco o que é a violência e os processos e o ciclo da violência né dentro desse lugar a gente chega é aí eu conversando com as meninas e eu falei assim eu acho que agora é um momento da gente que vocês acham da gente né discutir violência doméstica se eu na hora topou a ideia mas vi também e a gente falou assim então seguimos por esse lugar fechamos as parcerias com a Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Cultura e aí depois fechamos com vocês e aí então a gente conseguiu foi aos poucos formando essa estrutura para que o projeto fosse fosse criando bases para que ele existisse e aí a gente conseguiu um prêmio um apoio financeiro da Secretaria de Cultura e a gente conseguiu viabilizar o projeto né e aí a gente começou a dar início a esse projeto né que a gente entrou por dois meses e meio dentro de um abrigo sigiloso então a gente começou a desenvolver atividades com essas mulheres Mavi você quer explicar um pouquinho como que foi isso para a gente Má não sei se ela está me ouvindo para mim ela parece a tela toda verde assim não sei se está para mim também está aparecendo então eu vou dando continuidade aqui Sil se você estiver por aí a gente vai explicando juntas Samavina em lugar para mim ela está aparecendo e eu estou ouvindo a voz dela também você está ouvindo a voz dela? eu não estou sim também não tenta falar aí Maria só você por favor vamos ver não não está saindo não não então vamos juntas então Sil a gente conta aqui um pouquinho vai lá Sil então nós adentramos dois abrigos sigilosos aqui na zona leste de São Paulo na região do Hermelino Matarazzo e a primeira coisa que nós fizemos foi propor vivências teatrais artístico teatrais para essas mulheres então nós tivemos quatro encontros de vivências teatrais em que elas se viram como protagonistas também da cena assim como nós né e o tempo inteiro nós usamos essa metáfora do espelhamento então coisas que elas nos propunham e que a gente devolvia também em forma de cena então tiveram encontros em que elas exploraram seus corpos tiveram encontros em que elas exploraram a sonoridade da voz em que elas experimentaram a cena em que elas experimentaram Oi Mavi Oi agora sim estou falando do espaço Mavi estou falando dos nossos das nossas vivências artísticas aí você toma daqui tá ah tá bom não ouvindo eu estava eu não estava conseguindo falar com vocês ai não é um lugar meio desesperador assim você está falando aí eu arrumei aqui era uma configuração de áudio deu tudo certo mas bom bom então eu vou eu vou retomar daqui de onde a Sil estava então mas como a Célia falou também a gente teve essa experiência de passar dois meses dentro dos abrigos sigilosos próximas dessas mulheres né e aí a Silvani estava contando sobre as oficinas as vivências que a gente propôs com elas então a gente propunha oficinas que sensibilizassem essas mulheres e que para a gente poder abrir para uma discussão para um debate com elas sobre violência né como é que você chega no abrigo sigiloso e propõe ali para aquelas mulheres que estavam sofrendo violência como é que a gente vai discutir violência então a gente chegava com essas oficinas que tinham temas né então a gente trabalhou a libertação das memórias em que tentava resgatar memórias boas memórias ruins e aí discutir sobre essas memórias a libertação do corpo que propunha a gente entender o processo da violência no corpo as possibilidades de libertar o corpo e até do próprio discurso né muitas delas mencionavam até o que falavam sobre o corpo delas coisas violentas que elas ouviram ou que elas vivenciavam porque a própria oficina e a vivência ia fazendo com que elas trouxessem memórias trouxessem experiências para a gente e essas experiências iam suscitando as discussões né então a cada encontro a gente tinha uma discussão com elas a libertação da beleza né que a gente falava sobre como é enxergar as coisas positivas para pessoas que estavam numa situação em que completamente fragilizada com a autoestima então como você resgata essa autoestima né e esse lugar às vezes começa de um espaço um pouco desconfortável né você precisa passar por esse espaço desconfortável para entender o que está acontecendo ali e poder depois né verbalizar aquilo então acho que o que a gente queria propor com as vivências era justamente de um jeito dele de um modo delicado levar trazer elas para esse espaço de desconforto em que elas podem enxergar de outras perspectivas aquilo que elas tinham passado ali e aí com isso elas mesmas começavam a contar as histórias a gente ouviu muitas histórias dentro dos abrigos e então depois de todas essas experiências a gente começou a gravar as histórias que elas estavam contando algumas delas contaram para as nossas gravações outras não quiseram contar mas a gente deixava sempre livre para que elas ficassem num lugar muito confortável com a gente com contar ou não a história e com escolher o que elas queriam contar de cada história também individualmente né individualmente exatamente a gente levava elas para um lugar isolado de todo mundo em que elas podiam contar o que elas quisessem para a gente e a gente gravava essas histórias para depois entrar no processo de escrita então teve esse processo de diálogo com elas depois um processo de pesquisa das histórias e depois a gente trouxe para um processo mais individual e pessoal nosso que foi o momento da escrita que a gente tinha que pegar as histórias que a gente tinha ouvido e reescrever elas mas é claro que acabava entrando também perspectivas nossas coisas que chamavam atenção em uma história ou em outra que ajudavam a gente a se aproximar daquilo às vezes através das nossas próprias experiências então era como se a gente estivesse reescrevendo as histórias delas mas num ponto de vista nosso depois no livro para compor o livro acho que são sete histórias isso mesmo teve uma fala do Guilherme na aula só cortando rapidinho a fala do Guilherme falando sobre o poema que ele capta um instante da realidade eu acho que foi um pouco isso que a gente fez também depois de transcrever essas histórias pensar num ponto central ali ou num tom vital daquela história onde parece que tudo permeava e circundava esse tom vital de cada história então algumas passavam pela questão da maternidade outras passavam pela relação amorosa então a gente encontrava ali também na história esse lugar do tom vital para botar o que era nosso era exatamente isso e aí é claro sempre com muita sensibilidade para a história mas como a Silvani falou através do nosso tom do nosso tom vital das nossas palavras não sei se vocês quiserem acrescentar alguma coisa sobre esse processo parece que foi tanta coisa que aconteceu eu vou colocar aqui só um pouquinho só um pouquinho só uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui que as histórias todas a gente teve que guardar um sigilo a gente teve que assinar alguns contratos de acordos com a secretaria e com os departamentos com os quais a gente fechou a parceria para que a gente pudesse manter o sigilo dessas mulheres que devido o grau de complexidade em que elas estavam submetidas a gente precisava guardar a identidade os nomes e até mesmo os locais de onde elas estavam vindo e para onde elas poderiam até mesmo ir para que a gente pudesse garantir a segurança delas durante todo o processo do nosso trabalho então foi uma das coisas que a gente teve que ter muito cuidado não só para a escrita do livro para que a gente não pudesse trazer nenhuma informação que pudesse identificar essas mulheres como também a gente teve que tomar cuidado na hora do documentário para que a gente contasse as histórias mas que a gente pudesse preservar essas mulheres para que a gente não colocasse elas em risco acho que isso foi fundamental para que a gente conseguisse dialogar com essas mulheres e ter acesso a elas é isso se quiser continuar eu só ia acrescentar que esse processo de escrever depois nós liamos umas para as outras aí cada uma opinava também sobre a escrita uma da outra então foi um processo bem generoso nesse sentido de escuta entre nós e bem coletivo então eu falo sem erro que por mais que cada uma de nós assine história X ou Y tem ali o dedo e o pensamento e o sentimento e a emoção de cada uma em cada história que está escrita nesse livro e a vontade que nós temos é agora de fazer a devolutiva para essas mulheres a gente sabe que é um processo difícil já que cada uma está num canto diferente agora tiveram destinos diferentes então é difícil de reuni-las para que nós possamos ler para elas ou elas possam ler juntas mas que esse desejo ainda está pairando acho que é isso do processo de escrita é isso tem dúvidas alguém tem alguma pergunta para a gente tudo bem eu não tenho acesso nem ao chat e nem à câmera eu também não teria que abrir o microfone no meu caso eu vi que a Laura levantou a mão professora Laura mas eu vi gente no chat também comentando então é legal quem recebeu o livro até para a gente também saber se chegou no lugar que deveria tantas escolas da rede mas assim quem já conseguiu ler quais são as percepções que vocês têm e também sobre a estratégia pedagógica artística meteorológica delas para essa produção eu acho que é legal como a gente está falando de produção textual e aqui temos uma experiência viva de coleta de observação de vivência de troca que não foi uma coisa elas não usaram essas mulheres a história de vida pelo contrário foi construída essa relação para que fosse feita o retrato a denúncia por meio da literatura por meio da arte então acho que é maravilhoso o trabalho que vocês realizaram quero parabenizar não sei se aparece mais alguém com a mão levantada Guilherme também está acompanhando tem uma situação que eu até queria colocar aqui que foi quando a gente estava num processo de entrevista com uma das meninas ela comentou no primeiro dia que vocês chegaram aqui querendo falar de teatro conosco a minha vontade era te bater foi exatamente isso que ela disse e aí no último dia ela falou assim como foi libertador todo o processo que a gente teve com vocês porque como a cada atividade a gente trazia a gente trabalhava uma sensação diferente nessas mulheres através do teatro através da linguagem no final a estratégia com essas atividades era que a gente conseguisse horizontalizar esse lugar e a gente conseguisse chegar o mais próximo possível dessas meninas então quando a gente chega no final fazendo as entrevistas havia uma sintonia havia um encontro conosco e elas então a gente conseguiu fazer com que elas nos olhassem não só como parceiras para poder contar essas histórias as histórias delas mas que fosse esse lugar também de libertar desse lugar de violência perfeito olha eu vou fazer o seguinte a Laura está com a mão levantada faz um tempinho eu vou passar a fala para a Laura mas só para eu não sei porque nem todos conseguem abrir câmera e falar mas só vou ler alguns comentários a Rosemary colocou imagino como deve ter sido tenso não desculpa imagino como deve ter sido confortante para essas mulheres esse trabalho maravilhoso que vocês falaram inclusive que estão tentando fazer esse novo momento com elas com o trabalho pronto a Lucineia já tinha dito que tinha lido o livro e falou que a escrita da história de cada mulher foi carregada de muito realismo parece que cada um estava contando o seu pesar não tive a sensação de que houve uma transcrição a Odizete colocou como é revoltante essa questão de um ser humano ter que viver escondido porque o outro ameaça permanentemente então vou passar a fala e outros professores parabenizando o trabalho mas Laura por favor obrigada Samir boa noite meninas não sei se vocês conseguem me ver estou meio desfocada aqui parabéns pelo trabalho de vocês achei não li ainda o livro provavelmente deve ter chegado na sala de liturgia porque foram tantos livros no decorrer do ano passado que realmente não me lembram mas eu queria muito falar com vocês porque o trabalho de vocês me lembrou muito um livro que eu acabei de ler da Conceição Evaristo que eu penso que ela percorreu o mesmo caminho em submissa lágrimas de mulheres este livro aqui não sei se vocês conhecem e este livro ele faz um trabalho muito parecido então inclusive no prefácio ela conta que ela é lógico ela omite o nome verdadeiro e floreia um pouco para ser um texto literário mas é bem isso que eu sinto por exemplo aqui na minha página 81 ela começa mais ou menos assim todos os textos quando Mirtes o título é Mirtes Aparecida da Luz quando Mirtes Aparecida da Luz veio me abrir a porta no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadas tal foi a desenvoltura dela e aí conta como essas mulheres recebiam a autora para poder contar as suas histórias muitas delas nem queriam como essa que você falou teatro não me venha com teatro então assim eu achei muita coincidência e uma coisa muito boa gostoso meninas parabéns estou agora tão ansiosa para ver o livro de vocês muito bom era isso eu mandei para o Samir o link do nosso ebook que ele está disponível gratuitamente então quem não conseguiu receber o livro físico pode ter acesso também com o Samir através do nosso ebook então está disponível e Laura eu conheço esse livro da Conceição realmente é belíssimo acho que talvez o que aproxime que você acha que aproxime também além do processo que pode ter sido parecido esse lugar que a Conceição chama de escrevivência a maioria das mulheres com quem nós conversamos são mulheres periféricas todas são periféricas e a maioria é negra e a Conceição Evaristo na sua escrevivência ela conta justamente histórias de mulheres negras então nós fizemos a transcrição ou seja digitamos literalmente o que nos foi dito e depois nós transcriamos essa história para que ela tivesse também o viés um pouco mais literário mas sem fugir das imagens duras muitas vezes duras que as mulheres traziam mas talvez seja isso esse lugar da escrevivência que nos aproxime da Conceição Evaristo é verdade é isso mesmo Silvani eu acho que me lembrou muito por isso que eu falei vou comentar com elas legal obrigada eu te agradeço e me chamo eu estava até pensando meninas que vocês deviam depois escrever um outro livro mas contando o processo essas oficinas tudo porque como vocês falaram inicialmente vocês não foram como uma oficina de escrita pensando e curiosamente o teatro acabou levando a ter essa essa oficina lendo as histórias de fato a gente consegue ver que teve uma colaboração não é uma transcrição mesmo como comentário mas que é uma espécie de colaboração mesmo as vezes vocês deixam marcadas em itálico palavras específicas de quem falou assim então você consegue até pegar um pouco daquela fala viva mas eu achei muito bacana essa estratégia também de não ser uma transcrição tudo porque no fim das contas a gente precisa quando o texto vai sendo elaborado ele acaba mesmo criando um efeito de a gente se conectar melhor claro que o relato ele em si já é chocante enfim as histórias mas também sempre com pontadas de esperança eu acho que também vocês souberam dosar porque elas estão reconstruindo suas vidas no fim das contas vocês não pegaram vocês respeitaram muito essa trajetória também eu gostei demais porque assim não é só para mostrar ali o fundo puxa tudo que passou mas também já apontando o caminho inclusive o nome Fênix vem daí então assim como eu gostaria a gente até conversou sobre isso em relação a como seria interessante observar como que essas oficinas que eram o teatro foram despertando para a escrita que é uma coisa bem diferente assim e só uma perguntinha também aproveitando já que estamos nesse momento mas quando teve essas oficinas os relatos só foram mesmo falados gravados ou vocês também pediram para elas irem para esse processo de escrita e a partir daí foi se criando um diálogo também pela escrita e não só pela oralidade eu fiquei curioso durante todo o processo durante todo o processo de oficinas elas já começavam a contar histórias algumas chegou no final da nossa atividade com elas no final da nossa vivência com elas a gente não sabia nada sobre elas mas teve meninas que durante todo o processo elas já foram pincelando se sentindo à vontade se sentindo nesse lugar de estamos amparadas acolhidas elas já foram contando as suas histórias mas contar a história mesmo na íntegra a gente teve que fazer isso num processo sigiloso porque tinham coisas que a gente tinha que preservar e entrar na questão do guardar o sigilo então a gente teve que ouvir essas histórias em sigilo somente eu Silvio e Mavi tivemos acesso a essas histórias e aí depois a gente foi transcrevendo então houve esse processo de a gente ficar em contato e sabendo dessas histórias mas ter conhecimento da história um todo somente no final e elas no caso você quer falar um pouquinho seu não só ia falar para o Guilherme que não elas não passaram pelo processo de escrita elas o tempo inteiro elas ficaram na oralidade né e criando essas imagens todas a partir da oralidade então teve um trabalho bem forte de memória porque muitas todas trazem suas memórias de infância adolescência até chegar à vida adulta e ao momento atual então foi um trabalho de memória e oralidade também depois das vivências é muito das pode falar pode ir pode ir Mavi não muitas das imagens que a gente traz na história escrita elas traziam elas que contavam para a gente então a gente foi construindo meio que em cima do imaginário de cada uma também e uma das coisas que a gente a gente eu Silvio e Mavi a gente conversou é que a gente iria guardar a identidade da história dessas meninas então a linha condutora dessas histórias são dessas mulheres então a gente a gente manteve essa história de início a fim com ressaltando algumas coisas que tem coisas nossas também nessas histórias mas ao mesmo tempo guardando essa assinatura de identidade mesmo nessas histórias então quando foi a Laura se não me engano ela falou ah parece que nem houve uma transcrição porque realmente a ideia não era a gente transformar as histórias delas mas contar as histórias delas no que a gente poderia o que a gente conseguiria contar porque teve coisas também que a gente teve que não contar a gente não pôde contar perfeito muito perceptível viu porque às vezes você vê até algumas religiões diferentes aí as diferenças mudam vocês têm cada uma fez mais de um texto dá pra ver parece que o estilo muda mas justamente porque foi uma colaboração foi um fim das contas foi um trabalho coletivo fica um convite mesmo pra todos lerem esse trabalho eu acho que vocês deveriam também transformar o livro no processo de verdade acho que às vezes é difícil transcrever essas experiências artísticas o processo de criação mas é muito bom pra mapear e dar ideias então acho que fica também vocês deveriam fazer isso encontrem o tempo de vocês aí tá bom mas realmente fica o convite mesmo pro pessoal ler tanto no e-book quanto na sala de leitura que a gente enviou procurem lá porque é um livro que você não consegue parar de ler e realmente você vai passando por emoções muito fortes né como as histórias mas tem uma só ver se tem mais alguém com a mão levantada a Laura já falou acho que ou quer falar mais alguma coisa Laura só deixou levantada desculpa eu esqueci desculpa tá bom então tá bom então assim agradecer vocês meninas inclusive quando vocês foram falando né claro que uma coisa menos dramática obviamente mas quem já fez essa questão de escrita coletiva vê que às vezes o que menos escreve é o que tem mais ideias assim né vai falando e o outro vai então é um trabalho muito bonito né no caso de vocês ainda tem essa perspectiva de ofertar que a pessoa enxergue essa própria história né numa narrativa às vezes é só isso que a gente precisa né quantas vezes a gente só precisa realmente ir olhando e vendo o que aconteceu pra ressignificar né então agradecer pelo aceito ao convite muito obrigado é convite pra todo mundo ler passo também agora a palavra pro Sam pra agradecer também foi ótimo desculpem hoje pelos problemas novamente nessa sala pra gente eu ia reforçar isso também pedir desculpa pras nossas convidadas né que também estavam angustiadas igual vocês professores que estão participando estou na sala errada onde eu estou quem sou eu estávamos todos assim até as oito da noite mais ou menos mas quem não assistiu o comecinho amanhã a gente já vai disponibilizar a gravação completa da aula mas assim como só parabenizar mais uma vez como é importante né sensibilidade o olhar social né a valorização do trabalho de campo né da pesquisa né que foi realizada elas vão escrevendo dentro de uma bolha idealizando né muito pelo contrário foi um trabalho construído e o respeito né com a história de vida com a singularidade com as dores né porque poderia ser um efeito reverso né tocar numa ferida e ser destrutivo até pra essas mulheres que já sofreram tanto né então é um trabalho que foi feito com muito zelo a gente percebe pelo texto literário né e acho que é uma experiência que que por outras perspectivas por outros caminhos né pode ser feito por qualquer um de nós né de como muitos escritores fizeram se a gente for olhar na história da literatura quantos desde autores na área do folclore que que iam a campo iam nas cidades do interior pra coletar histórias né contos causos né mas também muitos dos nossos grandes escritores eram jornalistas né então eles iam atrás dos fatos né e os fatos inspiravam aquele olhar global um olhar dos acontecimentos das pessoas das dores das pessoas e isso se reflete em muitas histórias quantos autores já não fizeram obras contando vidas né então acho que é uma experiência muito bacana que pode ser feita porque todo mundo tem sua história tem sua trajetória de vida então com nossos estudantes por exemplo o quão rico não é ouvir as histórias dos avós dos pais dos tios dos vizinhos e tentar entender quem somos e como chegamos aqui e como se constituir o nosso meio a nossa família a nossa sociedade então eu acho que é inspirador de fato né o trabalho que vocês realizaram fica o convite pra leitura pra quem ainda não leu e caso por acaso tenha se perdido nesse meio do caminho tem o pdf também o Guilherme já postou mais uma vez o chat tá no nosso drive também com os materiais do curso e quem sabe ter na segunda reimpressão na célula a gente vê de mandar mais pra escola queremos circular o livro obrigado eu agradeço infinitamente gratidão pelo encontro muito obrigada pelo convite também por vocês ouvirem a gente sobre o processo pelos comentários agradecidas É É nesse lugar de gratidão mesmo pelo convite gratidão pela parceria de sempre a ela é sempre uma parceira nossa de trabalho então era era no infantil agora é meu infantil é no adulto então me sinto muito confortável de estar aqui com vocês me sinto muito grata pelo convite e é a troca é no lugar da troca mesmo nós estamos aqui nesse lugar de compartilhar as histórias E fica o convite vamos pensar em outros projetos juntos e esperamos ter novidades em breve tá bom? Sim com toda certeza mais uma vez gente muito obrigada Obrigado gente Boa noite